E aí pessoal, beleza? E meu Slogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. E meu Slogade, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Vá que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sudando os cara com a síndrome de estrela, Lula, Bolusco e inveja nos outros. Brabo demais, mano. Brabo demais. Brabo demais, mano. Dudu inspirado, mano. Fatality, Dudu, a mação geral, mano. Brabo demais, brabo demais. Brabo demais, mano. Brabo demais. Brabo demais. Brabo demais. Brabo demais. Leva para o Candy Shop. Sabe que o Dudu é freestyleiro. A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio. Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Diz o salão, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, Braco, sabe que eu me livro Dando sinal, premissite, aparência e tô vivo É, tô no barateiro, é tipo a Tena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso, mano, você pode voltar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Mata esse cara no trap, eu não sei Você joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não preciso, eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha Que se copiar alguém Inutilidade, na verdade, talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem bacoado, sua gang Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mata agora, como eu faço Desde aqui comigo, o J-Luke tá chegando na levada Me partilha seu espaço Falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você é Você falou que era sensei Manda você falar que é sensei Manda você dizer ali que cê manca Manda ver esse cara, sua boca é QGF Fecha preta, não se naça, fecha branca Você, agora eu se torno um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, que quem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Seis alegria, mas o bem Se é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, sabe, eu sou sujeito, homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra, sou meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito Dudu, você não pode pra quem Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparar tu comigo Ei, mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas sem comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a Trântica pagou Minha passagem Vim no seu estado Aqui pra te matar Mais calmo desse jeito Segue crescendo Manja de bromidação Ei, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa Pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei Eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe É, cê tá ligado, mano Você vê que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e no do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Manda-se, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beat make O próprio beat make é mais fulgão Penso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exageram nos looks Eu tô lá na minha casa, batando no Frutalup Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FN20 Só que você é muito idiota, mano Cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frutalup É Frutalup, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso cê é um fator, tá? Tem cor, pode me coisar de um maço, um negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma faca, fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é meu parceiro Eu falo besteira, mas o que eu nem se pode já tinha uma taxa Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo Porque é um cabelo no deserto Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimas a cada vez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hillary É, é uma miragem no deserto Roubaram meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, buscou na favela e logo esqueceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é três espiões de anos, pode ser adverso esse filme Não me estressa, você falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor, né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Você não é um modo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyling tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque você sabe que você não é um freestaleiro Você pode se achar o cara mais foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menores a gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê lembrantar Porque seu baile tá comendo Eu e o Coru tá dançando, o Marco tá falando merda Mas tá lá pra vaporar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não entanto De XRE eu sou foda, empina banco, dupe no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lot de 5 e era da rara Então, o cara não tá Dudu se tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque ia da ponte pra cá O braço pega a minha mata, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou, tá mais pro motoqueiro Fantasma, seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga Uma pistola com uma imeração raspada E é aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada É, 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 é Todo cuebra Eu sou melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se for uma radeira, é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o clobo Então eu sou superação Botafogo, eu virei, nego drama Então, eu sou superação Por isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo o nebro, o dama destruir a minha casa Foda-se Eu tenho uma rocha pra me dar várias camisas Então, rapaziada Isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmão Sulo HD Tamo junto É nóis Falou Tchau